de futebol feminino de futsal, tá? As meninas de 15 a 17 anos que representam o município no campeonato estadual se deram bem e o repórter Israel Spindola tem as informações. A gente continua falando dos jogos escolares de Mato Grosso do Sul e desta vez vamos falar de futebol de salão ou futsal, porque as meninas de Três Lagoas se consagraram campeãs nos jogos que aconteceram lá em Campo Grande. Sobre este assunto eu vou conversar com o técnico Civaldo Júnior. Professor, já era um resultado esperado diante de um trabalho que está sendo feito com essas meninas em um período muito pouco? Sim, a realização desse sonho, se assim podemos dizer, já era esperado. Nós estamos vindo com essas meninas desde o ano passado, onde nós ficamos num quarto lugar e esse ano nós intensificamos nossos treinamentos, né? Fizemos, agregamos mais atletas, né? Para compor o elenco e o nosso treino ele vem sendo diário, com dedicação, sabe? E as nossas meninas elas foram preparadas para isso. Esse primeiro lugar ele não é uma surpresa, tá? Pelo contrário, é algo que a gente vem lutando há um bom tempo e muito merecido. Como é que o senhor montou esse time de três lagoas? São meninas de várias escolas, meninas de 15 a 17 anos? Isso. Nós fizemos uma seletiva aqui entre as meninas, né? E elas compõem várias escolas do nosso município. Então, assim, não é uma equipe de uma única unidade, tá? Foi aberta a seletiva para todas e a partir daí elas mesmas vão chamando as amigas, vai tendo interesse nos treinamentos e aquelas que vão se destacando, a gente vai agregando e reforçando a equipe. Agora, professor, também é uma oportunidade de fazer uma peneirada entre essas meninas e buscar uns talentos realmente, como esse time que acabou sendo campeão. Com certeza. Aqui na Secretaria de Esportes, né, a Sejuvel, nós já temos esse trabalho em várias categorias, tá? Nós já temos esse trabalho de 11, 12, 13, 14 anos, né? De 15 a 17, tá afindando uma etapa agora para algumas, mas a ideia é que a gente renove e que a gente continue sempre crescendo no esporte. Todo time que é campeão durante os Jogos Escolares na fase estadual carimba aí o direito de representar o Estado nos Jogos Nacionais, que acontece em João Pessoa. O que aconteceu com o futsal para que vocês não vão representar Mato Grosso do Sul? Veja bem, o futsal, ele vai acontecer num período antes, né, a Fundesport junto com o COBE. Tem um regulamento onde essa equipe tem que estar toda numa unidade só, uma única unidade escolar. E como as nossas atletas, elas são de várias unidades, nós não conseguimos manter a equipe para a competição. Diante disso, nós decidimos então ceder a vaga para uma outra equipe que conseguia, ou que irá conseguir ter essas atletas na mesma unidade escolar. Agora, essa notícia veio um balde de água fria nessas meninas, já que elas lutaram tanto por esse título. É, o sonho de todo atleta, né, é estar disputando, né, sempre um brasileiro, uma competição a mais. Mas, no final das contas, aí, as nossas atletas, elas estão felizes, elas foram, nós fomos preparados para o estadual, conseguimos o nosso objetivo e elas entenderam que nesse ano não foi possível ir. E, enfim, a gente vai continuar trabalhando aí para os próximos anos. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o que acontece a partir de agora com essas meninas, o trabalho que será feito? A ideia é que a gente consiga, ainda esse ano, fazer uma competição no 18 ou 19 anos, até mesmo no 20. Como é uma turma nova, a ideia é que a gente tenha um trabalho a longo prazo ainda, para mais dois, três anos, e que a gente possa manter esse grupo unido e representar o nosso município cada vez melhor. Tá certo, professor. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, infelizmente, a seleção de Três Lagoas, por questões de regulamento do Comitê Olímpico Brasileiro, não irá representar Mato Grosso do Sul no Distrito Federal. Volto aos estúdios.